Voltar no show, chovendo, e o cabra bebo. Eu adoro. Eles não estão acreditando, não, pelo amor de Deus. Bebo é bom. Tanto bêbado é bom. Tanto bêbado é a coragem de tudo. Pois não foi, bebo, bebo deu ao anjo da guarda de bebo e menino. É o bicho que mais trabalha no universo. Agora o cabra tanto bom. Esse dia foi complicado. Esse dia foi meio complicado. Mas enfim, gente, vamos cantar, né? É. Vamos cantar. E outra coisa, é para falar aí que se as pessoas soubessem o que acontece nos bastidores, se as pessoas soubessem o tanto de vez que a gente já viu a morte na nossa frente, para andar... Minha gente, é intercado a história. É verdade. Vai ser um vídeo para o canal. Dá um vídeo de conteúdo de 30 minutos de história. Mas vamos cantar aqui qualquer música, né? Ó, o Lucil, o Lucil Turbano está escrevendo aí, ó. Eu já fui numa festa com Karina Ferreira de um Fusca que deu pregue duas vezes. Nossa senhora! Foi, foi. Bom, viu? Foi, sai. Ó, beijo, Lucil. É meu tio, viu? Seu fã também. Beijo, Lucil. Abra. 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 Abra, viu? Vou fazer mais uma música do Fábio. Pode ser, Fábio? O Matheus já está na ponta dos cascaí para cantar uma música. Deixa eu me cantar. Você está, sabe onde, ó, no arquivo confidencial, viu? Esses três aqui, ó. Tô louco, viu? Ô, mas, Karina, se você quiser, você pode cantar. Fica à vontade. Não, faça a sua, depois eu faço a minha. Dá certo. Pronto, tá bom. Ó, Fábio, eu vou cantar essa música agora. É uma música que está no meu novo álbum, Matheus Lima, Todos os Ritmos. É um projeto que foi lançado, né, esse ano. É um projeto que a gente fez, né, acontecer no ano passado. E só esse ano a gente soltou aí em todas as plataformas digitais. E o nome dessa música é Acessório de Cama. Quem nunca teve um acessório de cama, né? Quem nunca, né? Fisma, eu nunca tive, não. Tem muitas pessoas que já foram e tem muitas pessoas que ainda são. Não, mas agora o povo chama de esquema preferido, né? Esquema preferido. Mas, enfim, essa música teve a participação especial da Nayara Azevedo, uma das grandes artistas, né, do nosso cenário, da música brasileira, né, da música sertaneja. Então, eu vou apresentar agora pra você aí. E pra todas as pessoas que estão nos assistindo, claro. Vamos lá. Vamos lá. Juro que um dia desses ainda escondo sua roupa ou te amar Não é só na cama, escondo seu corpo suado embaixo de mim Pras horinhas de escapadinha não chegar ao fim Na raiva saber que você tá voltando pra alguém Que não te amarra nem com beijo quando eu falo bem Você larga tudo e vem Você larga tudo e vem Pra salvar sua relação Só traz o corpo e deixa o coração Vem, vem De nada Ser o seu acessório de cama e nada mais Nada mais Ai, dói demais Ser o seu acessório de cama e nada mais Nada mais além de um corpo que te satisfaz Ser o seu acessório de cama e nada mais Nada mais além de um corpo que te satisfaz Mais de 10 milhões de visualizações no YouTube Essa música dele, Fábio Rapaz, o homem é acessório de cama Não tá na dúvida qual das duas que escolhe Ele só tá em posição boa Eu tô achando que é esse filtro que ele bota aí do Instagram Eu vou achar esse filtro pra ver se ele fica nessa situação Olha, Fábio Essa música, cara Graças a Deus Já está chegando a marca de 3 milhões De views No canal oficial do YouTube Eu só tenho que agradecer primeiramente a Deus Por ele Proporcionar momentos incríveis Também agradecer A todas as pessoas envolvidas Nesse projeto maravilhoso Que é o meu empresário, que é a minha assessora Que é a todas as pessoas que fazem parte De todo esse projeto E também agradecer a todos os meus fãs As galera que me acompanha De muito tempo atrás Muito obrigado mesmo Eu costumo sempre dizer, Fábio Que acima de Deus Se não fossem os meus fãs Eu acho Abaixo de Deus, na verdade Se não fossem os meus fãs Eu acho que eu não seria o Matheus Lima Sabe? Então assim Eu só tenho muita gratidão mesmo Que bom, cara Parabéns Eu tenho acompanhado Eu tenho acompanhado vocês Assim um pouco de longe Porque eu confesso e admito Que vocês fazem parte de um universo Que para mim é novo Eu confesso e admito aqui em público Que já fui algum tempo atrás Já um bom tempo Já fui inclusive preconceituoso Com novas tendências Com novas linguagens Com novas formas E eu já fui Hoje, graças a Deus Eu me libertei disso E eu consigo Me colocar no lugar dos outros E eu entendo Que a arte é uma coisa subjetiva Não é porque eu não curto aquela arte Que ela não presta Então essa é a consciência Que todos nós devemos ter Agora sim Agora é interessante Que nós Principalmente vocês Jovens Que tem muito pela frente Pensem em modernizar Sim Vulgarizar Não Vocês têm que seguir O caminho de vocês Mas sem esquecer De onde vocês vêm Eu acho que se vocês Colocarem sempre isso na cabeça Vocês vão conseguir Sempre evoluir Dentro desse conceito De modernizar Sem vulgarizar Porque vocês São formadores de opinião Muitas pessoas vão Seguir as tendências Que vocês vão dizer No microfone O jeito que vocês vão se portar Diante das câmeras E quanto maior Quanto maior o poder Maior a responsabilidade Já dizia O tio do Homem Aranha Naquele filme do Homem Aranha Deve morrer Só meu filho Quanto maior o poder Maior a responsabilidade Então Vocês têm milhões De visualizações Muitas pessoas Começam a Se influenciar Por vocês Então é necessário Que vocês Tenham essa consciência E sempre que for Cantar Sempre que for falar Falem e cantem Coisas que engrandeçam A sociedade Desde do ponto de vista Social Do ponto de vista Romântico A gente tem que valorizar A mulher A gente tem que valorizar A união Valorizar o compromisso A gente fala muito Em traição Não sei o que Mas o compromisso Que tem que haver É a união Estimular as pessoas A se unirem E não se separar Fazer de tudo Para ficar juntos Negócio de golpe Quem é que quer golpe Quem é que quer saber De golpe no mundo O golpe O golpe está aí Cai quem quer O golpe está aí Cai quem quer Pois é Fabio Mais uma vez Mais um beijo Mais um beijo Eu gostaria de te parabenizar Te agradecer Logo que eu falei com o Fabio Praticamente o mesmo minuto Ele já respondeu Já falou que daria certo Participar conosco Então gratidão Pelo artista que você é Pela pessoa que você é E você também Nos influencia muito Nos inspira muito Que Deus abençoe Sua carreira Certo E bora pra frente Que tem muita coisa aí Gratidão por tudo Que você já fez por mim Certo Particularmente E é isso Quero cantar mais uma música sua Pode ser? O cara dá aula, Karina Fala elou Fala elou logo Não, é justamente isso Essa fala de Fábio Foi super necessária Pra Pra gente poder Se colocar No nosso lugar Como artista Também De uma forma Visionária E pras pessoas Poderem entender De uma forma mais Mais clara Sem Sem muito Protocolo Dessa forma mesmo Que a gente tem que Valorizar O que é Que deve ser valorizado Como Um valor Como os valores Da sociedade Se tratando De ética De caráter De respeito E trazer isso Pra o espírito Do artista Falar disso Nas composições E É isso Pode cantar aí, Karina Vamos lá Isso aqui é muito bonita também Se você não me quer Do seu lado Fala logo Não me rola Diz pra mim Me mostra o ponto Onde eu fui Errado Me dá motivos Pra me desprezar Assim Eu sempre fui Um homem totalmente Apaixonado Por você E sempre Fim de tudo Até o impossível Pra te merecer E sempre Se o teu coração Se o teu coração Já tá em outra Fala Que mesmo Apaixonado Eu vou tentar Te esquecer Fala Se o amor Que eu te deito Eu vou falar Se o culpado Foi o meu ciúme Fala Que eu não suporto Teu silêncio Sem saber Por quê Fala Se o problema É a bebida Eu falo Fala Se o teu coração Já tá em outra Fala Que mesmo Apaixonado Eu vou tentar Te esquecer Amor Amor Eu sou muito fã Ai meu Deus do céu Fala Música de composição Composição de Hermano Moraes Essa canção Também tive o prazer De ser o primeiro artista A gravá-la Depois Santana Gravou Enfim Vários artistas Na Paraíba Gravaram essa música Do poeta Juazeirense Acho que ele nasceu Em Oricuri No Pernambuco Mas radicalizou-se aqui Em Juazeiro Hermano Moraes Muito linda Viu Muito linda mesmo Parabéns E sobre isso Que eu falei pra vocês Assim Eu falo com bastante Humildade Viu Assim Não é querendo Não Você fala Porque você tem Você tem sabedoria Pra verdade Mas isso Fábio Olha só Isso é muito importante Muito importante É Fábio E outra coisa Quando Eu acho super importante Essa questão De De passar Conhecimento Passar O que você tem Como sabedoria Que é mais um valor Para o homem E o ser humano E Nós temos A consciência De que isso É De uma forma Completamente modesta Vindo de sua parte Então A gente até agradece Por esses conselhos A galera que está aí Comentando Eu vejo muita gente Aplaudindo Sua fala Porque realmente É verdade Então O que é verídico Deve ser falado E mostrado Uma música Uma música Do Flávio Leandro Que ilustra Resumidamente O nome da música É A dança do dia a dia Se você me permite Eu vou cantar um trechinho Aqui também Pode ser? Pode ser Quer saber como é a vida Bota o pé na estrada Só pra ver como é que é Quer saber como é o amor Tente desvendar o coração De uma mulher Quer saber se tem amigo Caia no castigo De dizer Tô sem dinheiro Aí nesse final de festa O amigo que presta É o que chega primeiro Aí nesse final de festa O amigo que presta É o que chega primeiro Se queres seguir adiante Pega a vida e plante No melhor caminho Não ligue para os dissabores No cheiro das flores Também há espinhos O vinho bom se faz na luta Quem melhor escuta Aprende a falar Os olhos mentem pra razão E a voz do coração Às vezes pode errar Eu quero a minha vida No compasso dessa dança Na esperança desse mundo melhorar Quero meu forró Morando na literatura Desenhando arquitetura Da cultura popular Poesia linda, linda, linda Essa música foi gravada Já gravei também Flávio Leandro Compostou dessa música Vou dar uma olhada depois Para aprender Tem uma música Dança do dia a dia Tem uma música De Flávio Leandro Que eu gosto muito Eu acho que é a música predileta Minha música predileta dele Eu não vou cantar todinha Porque eu Enfim, mas é assim Quando o ronco O feroz do carro pipa Cobre a força Do apoio Do vaqueiro Quando o gado Berrando no terreiro Se despede Da vida Do pião Quando o verde Eu procuro Pelo cheiro E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto